JIGPLAY Tô corrido, cheguei em casa agora há pouco, são 10h30 da noite Tá um calor do caraca pra arrumar vídeo do jeito que eu faço Pra vocês perceberem aqui atrás, ó, tem um ventilador Espero que nem atrapalhe aí o som do vídeo Mas eu não queria deixar vocês sem notícia Então eu quis trazer isso pra vocês e hoje a gente vai falar sobre NX Mais uma vez, polêmica de NX, galera Temos duas informações Uma é da própria Nintendo e uma é o rumor, beleza? Vamos começar com a informação que é da própria Nintendo A informação é a seguinte Tezuka, que é um game designer da Nintendo Diz que a Nintendo quer criar algo em sincronia com a atualidade Tá, galera? É isso aí, ó Tezuka, como eu falei, vamos ver que é notícia completa Tezuka, que é um Nintendo game designer, um designer lá da Nintendo Falou sobre o mascote do Mario, falou sobre várias coisas E também, né, sobre a NX Ele falou o seguinte, que ele se sente como se estivesse fortemente criando algo Está em sincronia com a atualidade E deu aquele sorrisinho de canto de boca, né? Mexendo lá no Mario Então, o que ele quis dizer é que provavelmente o NX vai olhar aí pro lado A Nintendo tem que fazer isso, tá, galera? A Nintendo tem que olhar pro PS4 de um lado Olhar pro Xbox One do outro Ver tudo que isso tem de bom Olhar pro sistema operacional super otimizado Olhar pro hardware mais parrudo Pro sistema online muito mais bem feito Com o crochete Sistema de conquistas A galera quer estar atualizada E a Nintendo precisa trazer isso pro NX Precisa trazer isso pro novo console dela Pra filosofia dela De games, tá? A Nintendo faz jogos excelentes Jogos incríveis Como a Splatoon, Mario Makers No Blade Chronicles X Vários jogos que saíram pro Wii Jogos que saíram pro 3DS também Só que a Nintendo precisa se atualizá-la Precisa acordar o mercado dinâmico, galera As coisas mudaram A Nintendo ainda tá meio que estagnada Naquela situação lá dela Muito, muito burocrata Muito, muito turrona, sabe? Ela precisa abrir seus horizontes E acredito que realmente tá acontecendo Como nós vimos aí Parceria com a Dina Pra parte mobile Como nós vimos no novo programa de fidelidade A Nintendo, o My Nintendo Nintendo Account, não lembro agora o nome Que tem vídeo aqui no canal Você vai ter união de plataforma Você vai ter várias formas de logar Como Facebook e Twitter Vai ter um sistema de conquista Com recompensa Então, tudo isso Você vai poder Comprar jogos na web E automaticamente baixar no seu console Ver a lista de jogos que você comprou Então, acredito que a Nintendo Está acordando sim E o Linux X tem tudo pra trazer De atual Que existe no mercado Na verdade Tem que Tem tudo pra trazer E tem que trazer Porque a Nintendo tem que entrar Na atualidade A Nintendo tem que se atualizar A Nintendo tem que entrar aí Na linha, nos eixos Beleza? Olhar pra concorrência A concorrência não cansa De copiar a Nintendo Isso é uma verdade O pessoal tesou Que a Nintendo cria A Sony Aperfeiçoa Mas é isso A Nintendo tem que Olhar também um pouquinho Pro seu lado Olhar um pouquinho Pra concorrência E implementar o que eles fizeram E deu certo Que a galera gostou Que os gamers querem Né? Então beleza Isso aqui é uma notícia Que realmente ocorre Tá? Que foi verdade O Tezuka falou E vamos pro rumor O rumor é o seguinte Nintendo NX Teria a capacidade De um Xbox One E será mostrado Privadamente Na CES 2016 Pessoal O que é CES? É Customer Electronic Show Uma parada dessa É um show De eletrônicos De materiais eletrônicos De a paixão eletrônica É tipo Uma Comic Con Só de coisas eletrônicas Sacou? E entra várias coisas Várias tecnologias Robótica E a parte de games Também entra lá É... Parece que a Nintendo Vai mostrar o NX Lá privado Para as turds A notícia Fala mais ou menos isso Tá? A fonte da notícia Essa notícia Tô vendo mais Nintendo News Mas a fonte Veio do Nintendo Entusiastic Também é um site Muito bom Sobre informações Da Nintendo E o editor-chefe Que é o Sean Long Quase que é Shane Long Né? Do Dragon Ball É... É... Ele falou Que é um rumor O rumor é quente Ele... A Nintendo Entusiastic Recebe rumor O tempo todo Mas... Ele não publica Obviamente Mas esse rumor Tem um mérito Muito forte Por causa da sua fonte E ele não vai Revelar a fonte Vai ficar no anonimato Porque, né? É... É... Não... Não... Não convém Dizer a fonte Por motivo Por N motivos, né? Enfim O que esse rumor fala? Esse rumor fala Que Trânsito de Paz Foram convidadas Para a CES É... É... De... De 2016 Que vai acontecer Dia 4 de janeiro Se não me engano Em Londres Acho que é Londres É... Ou Vegas Agora não lembro se é Londres Ou Vegas Não lembro agora É... E... A Nintendo vai mostrar O NX lá O hardware A capacidade Várias informações Para eles Só que parece que vazou A informação De que o NX Seria poderoso Tão quanto O Xbox One Tá? Isso claramente É um passo muito A frente Do que nós temos Hoje No Wii U É... Então Minha opinião Sobre isso aí Tá? Porque é um rumor Tá, galera? Nada... Assim, a fonte é quente Beleza O cara da Nintendo Entusiasmo Falou que é bem quente Mas isso não deixa de ser um rumor Eu acho o seguinte Eu acho que o NX Deveria vir mais poderoso Do que o Xbox One E PS4 Porém Se a Nintendo Quer disputar É... Geração Atual Se a Nintendo Quer disputar A geração Do PS4 E do Xbox One Sem ser com o Wii U Que o Wii U já não deu Com o NX E tá já preparando Um outro console Quando sair uma nova geração Também do PS4 e Xbox One Beleza Tá? Porque a gente sabe Que o NX Não vai vir somente Com o hardware igual Do Xbox One Ou PS4 A gente sabe que a Nintendo Sempre traz alguma inovação Alguma coisa nova Espero eu Que essa inovação Seja algo realmente Transformador Porque aí sim O hardware igual O PS4 e Xbox One Não vai fazer uma tanta diferença Porque a gente sabe Que o Wii Teve uma vida útil Um pouquinho maior Por causa da revolução Que foi o Wii Remote Mas a Nintendo Precisa trazer uma inovação Pode não ser em hardware Galera Pode ser em software Ela pode inovar Alguma coisa em software Um modo novo de jogar Um modo novo Sei lá Que a gente nunca imaginou Que a gente precisaria E quando a gente vê Aquilo fala Como é que eu consigo Jogar até hoje Sem isso Sacou? Esse é o grande Tchan da inovação É você transformar O gameplay Daquele cara E aquele cara Fala Caraca Eu preciso disso Pra sempre Essa é a pegada Então se a NX Tiver essa pegada Ele consegue levar A vida útil dele Na boa Disputando com o PS4 E Xbox One Tendo o hardware Igual Tá? E talvez até um pouquinho mais Até um pouquinho depois Estender um pouco mais a vida E sair um ano depois Ou dois anos depois Da nova geração De PS4 e Xbox One Tudo depende Do que a Nintendo Tem de novo Pra trazer aí Sacou? É um rumor Que eu acho válido Se também Tiver essa inovação E o hardware Foi igual Da Xbox One E PS4 O NX Tem que vir Obrigatoriamente A 250 dólares Se vier mais caro Do que isso Não vai vender A Nintendo Não vai ter Força Para disputar Com o PS4 Consolidado no mercado Já vendendo horrores O Xbox One Que tem a aceitação Do seu público O NX Não vai conseguir Bater de frente Mesmo tendo Um hardware parecido Mesmo as turds Desenvolvendo de novo Para ele A galera Não vai sair Da sua zona de conforto Pra comprar um console Que é só mais um Entendeu? A Nintendo Pode lançar Um controle tradicional A Nintendo Pode lançar Um hardware Tão parrudo Quanto o PS4 Xbox One Se não tiver O diferencial Além dos seus Excelentes jogos Porque se fosse Só os jogos Exclusivos dela O Wii U Teria vendido bem Desde o início E até agora Já teria dado um boom Eles tem vários jogos Do Wii U Donkey Kong Tropical Freeze Mario Kart Smash Bros Wind Waker HD Zeno Blade Chronicles X Splatoon Mario Maker Pikmin 3 Eles tem aí Vários jogos Isso rapidamente Assim né Bayonetta 2 Hyrule Warriors Olha só Quantos jogos bons Bem conceituados Só que Não fizeram o Wii U Vender Então o NX Não pode ser simplesmente Mais do mesmo Ele tem que ser O que já existe hoje Aquela outra matéria Sincronizado Com o mercado de games Hoje Só que com a mais Que só a Nintendo Sabe fazer Beleza? Então galera É isso Eu tenho mais algumas informações Pra falar Finalmente Meu Xenoblade Chronicles X Chegou aí Vou Estar em mira Tá galera Então quem tem me adicionado Quem tem o Xenoblade Chronicles X Quando eu chegar no capítulo 3 Eu vou poder jogar com vocês Eu tenho uma notícia triste Na verdade Só explicar O Xenoblade Chronicles X Eu já comprei Há muito tempo Comprei na pré-venda E ele já chegou Há mais de uma semana Só que eu pedi pra entregar Na casa do meu pai Porque ele tem prédio Eu moro numa casa Então o porteiro recebe Só que ele viajou E ele só voltou agora Então só consegui pegar ele agora Então só vou conseguir jogar agora Porém tem uma notícia muito triste Tá? Minha placa de captura Infelizmente queimou Eu tô sem placa de captura E eu não sei quando Que eu vou conseguir consertar essa Ou então comprar uma nova Porque a placa de captura É muito caro Galera Acabei de comprar uma Teculia Que foi bastante caro Então eu não sei Sinceramente Quando o canal Vai voltar a ter gameplay O canal não me dá Um retorno financeiro Tá? Só pra vocês terem uma noção Um ano e meio de canal Eu consegui levantar 200 dólares Um ano e meio Então é O canal não me dá Um retorno financeiro A ponto de comprar Uma placa de captura Uma Elgato Ou uma Vermídia Usada Tá na faixa 700 reais Pra você ter uma noção Aquela que eu tinha Era uma Xing Ling Lá da China Se eu pedir a mesma da China Eu não quero comprar a mesma da China Porque Durou aí um ano A placa de captura E já queimou Eu não quero que Fica de um ano e ano Comprando Aí eu compro na China Demora três meses pra chegar É complicado, né? Eu vou ver aí O que eu faço Eu não sei Mas infelizmente O canal Não vai ter gameplay De No Blade Com o Encos X Vou ter que parar O gameplay de Mario Maker E de Fast Reisterinho Que eu tava adorando fazer Não sei o que vai acontecer Galera Eu vou ver aí O que eu faço ainda Não sei como é Que eu vou conseguir aí Trazer uma nova placa de captura Eu mantei vocês informados Beleza? Mas notícia vai continuar Tenho vários unboxings De amigo pra fazer Então vamos fazer unbox Live Vou tentar então Trazer mais vídeos de notícia Mais vídeos de unboxings De live Com review também Pra compensar Os enxos de gameplay Beleza? Então é isso Fecha aqui esse vídeo Espero que vocês tenham gostado Mais uma vez Desculpa o formato Mas é o jeito que eu consegui Trazer vídeo E manter vocês atualizados Beleza? Então é isso Se você gostou do vídeo Curta-se Não se inscreva-se Muito importante Esquecimento do canal Que você se inscreva Chegamos aí em 6 mil Em uma semana Mais um pouquinho Mais uma semana Entraram mais 120 pessoas Novas Sejam bem-vindos Vocês novos Novos no canal Sejam muito bem-vindos Espero que vocês tenham gostado Do conteúdo E que venham gostar Do restante do conteúdo Beleza? Mais uma vez galera Não se esqueça Que canal de gameplay Tá no Facebook Twitter e Instagram Acessa lá Fica botando isso O que acontece no mundo da Nintendo Também Nas redes sociais Facebook Barra canal digplay Twitter Barra canal digplay E Instagram Barra canal digplay Beleza? Te vejo no próximo vídeo De notícia Gameplay Gameplay não Porque tá sem placa Unbox live Valeu galera Fui Até a próxima